É, deu ruim no Malas, viu? Nossa, logo no meu queridinho. Quer pegar o meu? Claro que não, tá doido? Não troca isso aqui nunca. Só fica dentro dele pra ficar empinando. Filha. Mano, olha o grupo aí, olha o grupo aí, olha o grupo aí, chefe. O quê? Bololô, bololô. Por que tá tão estranho, hein? Hum? Deixa eu fechar a porta aqui. Tchau, Conor. Tchau, Mandraka, tava com saudade de você. Também tava. Bom te ver de volta aí. Bom te ver. Tchau, menininha. Tchau. Depois pede sua mãe pra te levar lá no trabalho dela, viu? Fechou, pode deixar. E depois termina de me contar aquele segredo lá que você pediu pra, né? Tá bom. Beleza. Vamos ficar guardando o segredo, né? Tá suave. É, porque tem gente que faz coisa aí, mas não me conta, né? Como? Pois é. Tchau, gente. Um beijo. Até mais, hein? Vou sair empinando pra ficar aí bonito. Vai lá. Tá frio, então? Alô, alô? E aí? Nada, Pex? Eu nem tô na rádio, cara. Opa! Opa! Atualize na QTC, por favor. Achando um só. Vamos lá. Vamos lá. Pai. 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 Não. Pai. E aí? Ah, caralho. E aí? Fazendo, tá sempre atento aqui na contenção Caralho, mano Se o carro da segurança não estivesse sempre atento Sério, meu amigo, quase que vocês passam em cima de mim ainda Dá licença, hein Achei que eu tô liso, é, amigo A escolta do chefe Faz o cerco aí, faz o cerco Não, mano, vocês também não dormem, né, véi? Segurança não dorme Que a gente protege no dorme, bora Você quer secar uma bandagem e um colete? Tem mesmo? Claro, pô, só anda preparado Eu mandei Só não pode contar pra gerência, assim Deixa abaixo Deixa abaixo, aí vai nas escolhas Só entre nozinho, meu amigo É o energético, algema, lockpick, capuz Corda Combo Não, 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 eu já tava indo de dormes, tá ligado? Já ia ficar pelos acessos da casa Não, vai não Tu não vai agora, não Tinha um negócio pra você lá, mano Agora que a seguradora abriu Seguradora? Vai ficar aí Vai ficar aí, pra se sentar Amanhã tem a festa lá e tal, vai ter que focar aqui Pra descansar pra amanhã Não, não, tu não vai não Tessa não Tá, vou lá, então Valeu, hein Caramel não foi sequestrado Se ela fosse sequestrada Ela mandaria lock, né Em vez de mandar um vídeo De dentro do porta-mala Olha esse carro, mano Fala, ninjadas Oi, encontra nós ali na sala de reunião Encontrar vocês na sala de reunião? É Tá cego, é? Lá vem Lá vem Abrir aqui Vamo lá, vamo lá Abrir pra galera aí, véi Os caras não conseguem abrir, não Perimetro pra tudo ok, viu Lá vem, mano Senta aí Olha lá, deixaram o Lenon fracão lá na porta, lá, velho Senta aí O papo é mais baixo Alguém abre a porta aí pro Lenon Obrigado Obrigado O que que vai rolar aqui? É sério? Foi mal chamar de vagabundo aí então, viu? E aí? E aí, cara Dá teu ponto Tá Vai pra onde agora? Vou dormir, pai Vou dormir Não vai não Não vai lá embaixo ali Como assim vai dormir lá embaixo E depois? Cara, depois que eu dormir eu vou possivelmente acordar Vai acordar que horas? Ah, umas onze e meia da manhã Por aí Você já jantou? O cara da Elements Eu já jantei? É Tu vai bater uma resinha ainda Ou vai ir deitar na cama? Vai mexer no tiktok Quando deitar Como é E aí, mano? E aí, amigo? E aí, amigo? Vou jantar, parece Vou jantar Antes Você vai comer o que? Cara, vou estar comendo aqui um coraçãozinho com asinha de frango Não, na hora não vai dar não No máximo um pãozinho com alguma coisinha Tá Deixa eu ver outra coisa que tá tendo aqui então Tá Vai beber o que pra jantar? Vai ser água hoje A gente tem um suco natural Hoje vai ser água Hoje vai ser água Não, não, não Não, entendeu? Vai ser água Água Vai ser água Três pedras de gelo e nada menos Desculpa interromper, mas o que que tá acontecendo? Satisfação aqui Ele deve satisfação pra nós aqui Tem um pão com salame aqui também Pode ser só o pão então e água Tá, pão e água Derrubar aqui, mano Tem um gelinho talvez ou tem que tomá-la quente? Três pedrinhas de gelo Três pedrinhas de gelo Não tenho gelo aqui, velho Pode colocar na geladeira um tempo? Vai ter que dar teus pulos Tá Tem gelo aí sim Tem gelo aí sim Não tem Pior que não tem Tenho certeza que tem gelo aí sim Não tem Vai lá pegar Tá mentindo pra gente aqui? Não, não Tá ligado Você vai me ler pros seus amigos? Não, não, não Depois de jantar tu vai fazer o que? Cara, aí depois eu tava pensando em talvez dar uma banhada, né? Tomar um banho, ligar a televisão, ver o que que tem ali pra assistir Pegar o celular pra ficar assistindo ali talvez vocês Não, você não vai mexer no celular depois não Hoje você não vai mexer no celular e não vai achar a TV Você vai deitar e dormir E dormir direto Não vai nem tomar banho, pode ir com essa roupa que você tá aí Sem banho, sem celular e sem TV? É Amanhã você vai acordar, tomar um café da manhã reforçado E vai fazer 20 minutos de corrida com o cachorro Tá Nem mais nem menos É que tipo, o banho tem que entrar aí em algum momento Porque ele não tava trampando aqui hoje cedo Corre pra um lado, corre pro outro Deitar agora vai pegar mal, mano É depois da corrida com o cachorro, só o banho É pra economizar água Isso é lá pelo meio ambiente, né amigo? Que pecado, tá? Não, beleza A gente pode fazer isso acontecer sim Tamo conversado então? O que é isso? A gente vai cobrar, viu? Ah, vai cobrar É, amanhã quando você chegar aqui, a primeira coisa é dar o relatório Tá, beleza então O que você vai jantar então hoje? É, pão, né? Vou tirar o salame que tá ali dentro E vou tomar 150ml de água com 3 pedrinhas de gelo Saí daqui direto pra cama, sem banho É, não mexer no celular nem na televisão Dá uma dormida, acordar lá pras 11 30 minutinhos de corrida com o cachorro Não, não, 11 não Não, lá pras 11 não É, 11 e meia 11 e meia, tá 11 e meia 11 e meia, levanta Corre com o cachorro Aí volta Finalmente posso tomar o banho E beleza Tá, fechou então O café da meia é reforçado Você tá esquecendo não isso aí? Não, o café da manhã é reforçado, vai tá servido já Tá, tá show de bola Pode ir lá dormir já então Você vai dormir? Vou lá, vou lá Boa noite Valeu, boa noite, viu? Valeu, não sei se é quem, gente Por que que vocês tão mandaram nele? Não, não tá mandando, é orientação, pelo amor de Deus É, consultoria Ah, consultoria Ô, opa Tô com os nomes imões Eu vou sair dessa casa Amanhã, amanhã é o dia Que amanhã nós já vamos começar as estréias Amanhã é o dia de chegar Ah, mas deixa eu te falar Os nomes que eu pensei Hã? Os nomes que eu pensei É pra eu falar com eles antes ou você vai falar? Que eu não sei o que que vai acontecer Não sei se é certeza que eles vão Cara, pensa Os nomes que você pensou Tão contratados em algum lugar? Ah Que vai dar merda, não? Tá 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 Então a gente pode ver isso E não Também não Tá É mais não do que sim Mais não o que? É mais que não tá em nada do que sim Tá, perfeito Fechou Fechou Amanhã Amanhã é o dia Eu te aviso Antes, tipo, ó É Daqui a pouco você vai falar os nomes Já pode comunicar com eles E aí você já vai fazendo o desenrolo Fechou?